Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo de canal e nesse vídeo eu estarei trazendo pra vocês um mapa de Minecraft, porém é de terror, exatamente, terror com o, com a famosa lenda do Minecraft, Hero Bride Então já vai se inscrever no canal, ativando o sininho pra não perder o vídeo e bora pro vídeo Warning, this map contains loud noises and jump scares, no caso tem náusea e jump scare, então vamos lá, Hero Bride's Terror Eu falei com sotaque, nada a ver, não, nada a ver irmão Não dá pra abrir, não dá pra abrir também, pessoal esse mapa é muito, mas muito antigo mesmo Ai Jesus amado Desgraçado mesmo que eu não tava preparado O que é isso? Ah, sei lá Uh, eu posso pegar? Ui, eu posso Tá bom Beleza, vamos ver quem vai E aí Emergence Start Ah, beleza Pensei que o criador deixou aí Propósito Propósito não, sem querer É você que criou esse mapa né Foi você? Não sei Tá bem feito até lá Ok Ok Ok, né Vou colocar as tochinhas aqui de emergência Beleza, vamos ver se aqui tem uns lugares que dá pra abrir Não Esse aqui tá fechado Opa Uh Uh Procura a chave Uh Vai tá num baú nada a ver, quer ver? Quer ver? Não 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 Quer ver que não tá em nenhum desses baús? Opa Achei Chave Que dá seis dedos Não sei porquê Ah, a chave é pra cá Entendi Vamos lá né Ou pra cá né Isso é meio óbvio É Hum 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 Não sei se eu tô afim de descer Mas eu vou mesmo assim E aí Acho que infarte aí Meu Deus Vamos iluminar esse lugar aqui Tá faltando uma iluminância Espera aí, eu liguei? Ah é, deixa eu ligar Meio óbvio né É um banheiro É aqui mesmo que eu vou ficar Pronto pessoal Acabou o vídeo Agora o mundo não muda A gente tem mais coisa pra ver Eu acho Né Pix Pie Pie Não vou nem tentar ler porque Eu acho que a gente tem que achar uma chave do porão Que não é o porão aqui É o Amigo do céu Eu tenho que ir mesmo ali? É claro Eu tô assustado Que isso? Faleceu o bicho Uhum Hum Um bom Um livro Oh my god Son High and Não High Hand Head High Tis not For You If You Didn't Find Ok Ele falou que a chave tá no gabinete da cozinha A chave do Da garagem Pô Dá pra assistir Ah não Isso aqui é só um vidro com textura Triste Nem pra ter um Coiso Olha comida Pegar Nem pra ter um Coiso De lado É Tá A chave Aqui é a chave Da garagem O que esse machado faz? Tá assim ó Abrir Tá aqui com certeza o bicho Tem luz aqui? Não Beleza Hum Aqui Chave do porão Vai para o porão Vai para o porão Mas que o bicho não aparece né? Não Vai aparecer Load Caraca tem até o de load Rapaz Não sei se eu tô afim de descer Escuta o som Rapaz Ih Aquilo é sangue Meu Deus Opa Jesus amado Isso é sangue No caso Ah Ele falou para não quebrar blocos Verdade No caso Esse daqui é a redstone É a redstone Hum Peraí Isso aqui é a carpete Porque se for Caraca Devia ter no meu graffit Tem sangue na parede Hum Não sei se eu tô afim de ir ali Um baú Bigorna Será que tem alguma coisa nessa Bigorna? Não Tem nada O que é isso? Nether star block Nem sabia que existia esse no meu pé Mas a gente Se tá aqui no mapa A gente precisa né? Opa Red candles Nossa senhora Isso é vela Esse mapa podia ter atualizado Que agora tem vela no Minecraft Então Agora meio que fazia sentido essas red candles Não tá ali no criativo só pegar as red candles Vamos ver É não Opa Ah meu Deus Aí Não Opa Chave do quê? Uma chave Achar o lugar que essa chave se encaixa Beleza Agora que não apareça o amiguinho lá O Herobrine Terror com medo Por aqui né Por que tem duas portas desse lado? Sei lá Gente Acho que é gelo Caraca Que cômodo Que cômodo mais sem 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 propósito E aqui também Foi daqui mesmo que ele saiu e não se assustei Olha o que achei Ih rapaz Tô achando que vou ter que fazer uma Uma Negócio bem grave aqui Tipo um Como é que é o nome? Um exorcismo Alguma coisa Ah um ritual Tem que fazer um ritual Tá O que que eu preciso pro ritual Coloque as 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 velas vermelhas Nos blocos vermelhos E coloque O bloco No bloco Amarelo Beleza Colocar as primeiras velas Né Fazer um ritual bravo Bravo demais E Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Apagou as tochas Apagou as tochas Seja o que Oh O Céus não apaga Oxi Oh Sumiu o negócio Aqui tem uma coisa Foi tudo um sonho O cara perguntou se eu gostei do mapa Aí amiguinho, beleza? Essa tua skin no Minecraft Tá no jogo Bom pessoal, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, inscrevam no canal e ative o sininho